Vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Jaganatha Dasa Babadi Siddha Jaganatha Dasa Babadi Maharaja viveu por mais de 140 anos Ele foi iniciado pelo mestre Shri Madhusudana Dasa Babadi e adorou a Deus na prática durante muitos anos no Suryakunda em Vrindavana Takur Bhaktivinoda recebeu valiosas instruções sobre o prático puro e transcendental serviço amoroso a Deus de Jaganatha Dasa Babadi Sua prática era de viver seis meses na cidade de Sri Navaduipadama e seis em Vradha, Mandala Durante sua época, disse Takur Bhaktivinoda, Sri Jaganatha Dasa Babadi era o mais avançado devoto de Deus nas cidades de Goura, Vradha, Mandalas e Purushotama Shetra, Jaganatha Puri Bhaktivinoda Takur deu-lhe o título de Sarvabam, o chefe dos devotos de Deus Aos 125 anos de idade, seu corpo parecia curvo como um semicírculo Suas pálpebras pendiam sobre seus olhos tal como pesadas cortinas de palco De pé, onde cada lado dos dois discípulos levantavam suas pálpebras caídas para que ele pudesse oferecer a planta sagrada Tula Simandjari para o Deus Supremo Sri Giriradya Govardhana no altar Como Jaganatha Dasa Babadi mal podia caminhar, Bihari, seu servo, costumava carregá-lo em seus ombros Mas quando havia um canto e dança público de Hare Krishna Jaganatha Dasa Babadi debandava de sua cesta e dava pulos no ar de quatro pés de altura Em grande êxtase ele começava a cantar e dançar o mantra Hare Krishna Ele realizava vigorosos cantos de adoração a Deus apesar de suas limitações físicas Gostava de cantar alto Hare Krishna tanto no rosário como no canto e dança público de Hare Krishna Durante o canto e dança público de Hare Krishna ele cantava Em português Após cantar quase a noite inteira, na manhã seguinte ele oferecia mil cento e oito reverências totalmente prostrado às formas do Deus Supremo Krishna no altar Estava sempre entusiasmado por servir os devotos de Deus Vivia como uma seta seguindo uma dieta estrita e o jejum de quatro meses, todo ano No primeiro mês comia apenas quatro bananas de noite No segundo mês apenas goiabas No terceiro mês somente soro de leite E no quarto mês unicamente flores de bananeira cozidas em sal Uma vez ele mendigou um pão achatado de um varredor de rua de Vrindavana Ouvindo sobre isso os principais homens de Vrindavana disseram para Djaganata Dassa Babadi Baba, és a joia real de Vrádia, nos dói ver alguém criticá-lo Mas agora todos estão falando do Senhor, eles dizem, Baba ficou maluco Se ele desafia as antigas tradições o que irá acontecer com nossa sociedade Babadi Maharaja respondeu Vocês são todos pessoas eruditas Não sabem da importância do pó de Vrindavana? É tão sobrecarregado de amor por Deus, Krishna Prema Que até mesmo o Senhor Brahma deseja se tornar uma partícula da poeira de Vrindavana Portanto, não é que um varredor de rua de Vrindavana Que está constantemente servindo o pó Respirando-o, rolando nele e se banhando nele É mais puro que qualquer outra pessoa? O silêncio enchi o ar Indicando a aceitação da resposta de Babadi Maharaja por todos Enquanto vivia em Navadwipa-dama, Jaganatha Dasa Babadi mostrou profundo respeito para com todos os residentes Mesmo quando alguns cachorrinhos comeram de seu prato, ele nem protestou Bihari, seu servo, ficou desgostoso ao ver os cães devorando o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada Que seu mestre comia e os espantou Jaganatha Dasa Babadi repreendeu Bihari Esses filhotinhos são residentes da cidade sagrada Eles não são cães comuns Não são almas comuns Não comerei enquanto eles não voltarem para compartilhar o alimento oferecido a Deus e meu prato Não confunda cães que nasceram em Vrindavana Que são almas bem-aventuradas Com cães que nascem em qualquer lugar Que são almas adiçoadas Almas adiçoadas Bem-aventuradas e almas adiçoadas Esses filhotinhos são residentes da cidade sagrada Eles não são almas comuns Não comerei enquanto eles não voltarem para compartilhar o alimento oferecido a Deus de meu prato Com a idade de 142 anos ele não enxergava nem andava Para confirmar os seus achados Takur Bhaktivinoda pediu a Jaganatha Dasa para ver o local do aparecimento do Senhor Krishna Chaitanya Intoxicado de amor por Deus Gouranga Prema Jaganatha Dasa Babadi pulou alto no ar e começou a cantar e dançar Hare Krishna Ante a descoberta do local de nascimento do Deus Supremo Sri Krishna Chaitanya Por compaixão por todas as almas condicionadas Jaganatha Dasa Babadi transferiu seu poder de adorar a Deus Conhecimento das escrituras védicas E serviço prático e amoroso a Deus Diretamente para dentro do coração de Bhaktivinoda Takur Disse Shripada Beve Narayana Maharaja Tem mais quatro ensinamentos para quem quer alcançar o sucesso na vida transcendental 1. Vocês devem evitar mulheres Homens que se associam com mulheres Ou com um homem que de alguma maneira se associa com um homem que se associa com uma mulher 2. Para realizar a meta suprema da vida vocês devem repetir o nome de Deus Supremo Hari, regular e constantemente A constância é tão importante que deve ser mantida até mesmo ao preço da própria vida 3. Nunca esqueçam Goura que é mais misericordioso e benevolente que Deus, Krishna Krishna é como um governante justo que leva em consideração suas ofensas Goura não leva em consideração suas ofensas Ao passo que Krishna está mais interessado na dispensação da justiça Goura, o senhor Krishna Chaitanya, está mais interessado na distribuição da misericórdia Deste ponto de vista, cantar e dançar Hare Krishna, o nome de Deus Supremo Goura é mais útil do que cantar e dançar o nome de Deus Supremo Krishna É, os devotos, tanto é que os devotos antes de cantar Hare Krishna no rosário Eles cantam os nomes do senhor Krishna Chaitanya, né? Bajashri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Aduaita Gadadara, Sri Vasadi Goura Bhaktavrinda E depois, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Tá, onde eu estava aqui? Deste ponto de vista, cantar e dançar o nome do Deus Supremo Krishna Chaitanya É mais útil que cantar e dançar o nome do Deus Supremo Krishna Cantar e dançar o nome do Deus Supremo Sri Krishna Significa cantar Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Aduaita Gadadara, Sri Vasadi Goura Bhaktavrinda As encarnações mais misericordiosas de Deus 4. Krishna é o avatar do Deus Supremo para a era de Dua para Yuga Goura é o avatar do Deus Supremo para a era de Kali Yuga A era que estamos vivendo Devemos cantar o nome e as glórias do avatar em cuja era vivemos Assim como no reino nós louvamos o rei governante Jaya Shatitanandana Jaya Shatinandana Jaya Shatinandana Goura Hari O templo de Sonar Gouranga em Gopalabagi Vrindavana abriga as formas do Deus Supremo Goura Nittai De outra feita adoradas no Suryakunda por Sri Jagannatha Dasababadi Os façatempos eternos de Deus Krishna Lila Ele serve como Rassika Mandyari E agora só resta glorificar, fim dessa maravilhosa biografia Agora só resta glorificar esse associado íntimo de Deus e da maior devota de Deus E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano Que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia E agora só resta glorificar, fim da minha vida